Música Ponte Nova tem pouco mais de 60 mil habitantes de acordo com dados de 2015 divulgados pelo IBGE e possui uma frota de quase 29 mil veículos de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito o que representa um veículo a cada dois habitantes. De janeiro a março deste ano todos os proprietários de veículos tiveram prazo para pagamento do IPVA. Até o momento no município mais de 23 mil veículos estão com os impostos em dia o que representa em reais um valor arrecadado de mais de 7 milhões. O prazo para pagamento da taxa de IPVA se encerrou ontem 15 de março. Já a taxa de licenciamento de veículo o prazo termina no próximo dia 31. Aqui em Ponte Nova a administração fazendária faz neste momento uma blitz educativa orientando os motoristas sobre a importância do pagamento do imposto. 40% do valor arrecadado é enviado para o município que pode usar o dinheiro da melhor forma que ele achar. Ou seja, não necessariamente o município precisa aplicar esse valor no conserto de vias públicas ou ainda na área de trânsito. O IPVA é dividido 40% para o estado, 40% para o município e 20% para o FUNDEP. E o que acontece? O estado e o município podem utilizar em qualquer coisa, não necessariamente em obras de estrada ou nas rodovias. Ainda faltam quitar os impostos relativos ao IPVA e outras taxas 5.358 veículos. O não pagamento do IPVA resulta em multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e 20% após esse período, além dos juros. Caso o contribuinte continue inadimplente após o final da escala de vencimento, em março, poderá ter os débitos inscritos em dívida ativa e ser encaminhado a protesto cartorial para a cobrança dos valores devidos. A inadimplência ainda está por volta dos 30%. Nós já arrecadamos até na data de ontem 70% do valor emitido. Quem não pagou agora está sujeito a multa, multa e correção monetária. Além disso, se passar muito desse prazo, nós estamos notificando todo o IPVA de Ponte Nova. O pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento pode ser feito em qualquer agência bancária. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, impresso no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Durante a Blitz Educativa, abordamos alguns motoristas e a resposta foi positiva para o pagamento do IPVA. Seu IPVA já está pago? Já, está pago já. Está tranquilo então? Tranquilo, já posso andar em dia. Sim, perfeitamente em dias. Tem que estar, né? O IPVA tem que estar em dias para que ajude a cidade, ajude a situação que nós estamos vivendo hoje. É bom a gente cumprir com as obrigações da gente. Tá. Tem que ficar. Tem que ficar porque senão não tem jeito.